Se você tá me entendendo, olha pra mim, bacana, nem pra olhar pra minha arma, pra minha mão, pro meu cinto, não, irmão. Se você olhar pra minha arma, aqui é rota, bacana, a ideia é diferente. Eu sei disso. Você tá com o CRG aí? Sim, senhor. Você usa droga, irmão? Você usa o que, bacana? Isso é uma farinha, não é recaída aí no placa. Certo. Você tem tatuagem no corpo? Tanto. Você fez aonde? Você fez na grade ou você fez na rua? Tudo na grade. Tudo na grade, irmão? Deixa eu ver essa tatuagem. Devagar. Você fez na grade isso aqui? Sim. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Fala pra mim o que significa isso aqui. Tô sabendo depois. Fala pra mim, irmão, o que significa? Fala que é uma farinha de polícia. É? E por que você fez isso aqui? Não tinha senha senhora não, fiz eu tinha 20 anos. Ah, tá. Cadê a próxima tatuagem? Eu já tô com 32. Não, não perguntei sua idade, bacana. Certo. Tá escrito aí, lê pra mim. Aqueles que desejam meu mal, ataca dos lápis e sorrisos da morte. Fala alto que eu não ouvi, irmão. Aqueles que desejam meu mal, ataca dos lápis e sorrisos da morte. Certo. Pode abaixar. E você acha que a rota deseja seu bem, irmão? Você acha que a rota deseja seu bem? Você acha que a rota quer o que de você, nega? Hein? Fala pra mim. Você acha que a rota quer o que de você? Hein? Já sabe, né? Só eu, você e o diabo sabe, né? É ou não é? É ou não é, irmão? Isso é. Boa, cadê o RG?